Qual é a chave, qual é o segredo Que abre as portas do teu coração Qual é a chave, qual é o segredo Que abre as portas do teu coração Por que não falar se ele quer te ouvir Por que se esconder se ele está aqui Por que não aceitar se ele quer te dar Por que insistir em resistir Pois ele tem tanto pra te falar Quer te amar, te perdoar Mas é você que tem que abrir O coração Deixa Jesus te abençoar Deixa Jesus te consolar Deixa Jesus te dar a tua salvação Deixa Jesus te consolar Deixa Jesus te abençoar Deixa Jesus te dar a tua salvação Qual é a chave, qual é o segredo E abre as portas do teu coração Por que não falar se ele quer te ouvir Por que se esconder se ele está aqui Por que não aceitar se ele quer te dar Por que insistir em resistir Pois ele tem tanto pra te falar Quer te amar, te perdoar Mas é você que tem que abrir o coração Deixa Jesus te consolar Deixa Jesus te abençoar Deixa Jesus te dar a tua salvação Deixa Jesus te consolar Deixa Jesus te abençoar Deixa Jesus te dar a tua salvação Deixa Jesus te consolar Deixa Jesus te abençoar Deixa Jesus te dar a tua salvação Deixa Jesus te consolar Deixa Jesus te consolar Deixa Jesus te abençoar Deixa Jesus te dar a tua salvação Deixa Jesus te abençoar 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 Obrigado.